Salve família, salve rapaziada do meu canal E aí beleza, Pedrão52 trazendo mais um vídeo pra vocês Iniciando aqui o dia, primeira corrida da 99 Avenida Tomaz Gonzaga, sentido Armação Tamires Isso Deixa eu encostar aqui Passei um creme na mão que minha mão tava foveira, riso branco Olá, bom dia, Tamires Deixa eu pegar esse... Armação correta? O endereço de armação? Tá Então vamos lá Fichar aqui a viseira pra gente Fechar aqui a viseira família pra gente ir trocando uma ideia Faz tanto tempo a moto jogando de lado que ela não tá jogando Até Um negócio estranho Fatiando aqui, né Vou meter na frente de carro Essa aqui é madeireira bota Então família, se tá gostando dos vídeos Larga seu like Comenta Tá Celular de novo A bateria tá enchendo, mano A bateria tá enchendo, mano A bateria do celular tá enchendo, ele fica falando do suporte O suporte já não é dos melhores Esse suporte aqui eu não recomendo Tem gente que gosta Mas Hoje não, que ele tá enferrujado Não dá folga Mas antes Folgava direto Você apertava, folgava Mas eu vou fazer um pequeno reparo dele Cortou uns pedacinhos de cano No trabalho Vou botar pra Dar uma secada Tá efetuando o reparo Vai ser as megas, né Mas É o que a gente pode fazer Queria comprar um daqui da Motor Só que liberam os cem reais Foi no sentido do antigo centro de convenções Que sinal de acabou de abrir O cara já tá enchendo o saco na buzina É uma palhaça Já tá rodando o aplicativo Só quero saber Quando ela entra nas quebradas É nessa pressão toda De noite Isso aqui que eu tô falando Eu tô falando baixinho O cliente não tá escutando nada Tô com a viseira Fechada Tô em movimento Capacete tem bom Isolamento acústico Gasolina 5,19 Isso aqui agora melhorou Tá bem sinalizado Diz que vai abrir uma pista ali Olha já abriu Caraca Essa pista ali vai ligar lá As dunas ali do alto do Imbuí Rapaz Se o freio da moto ficasse assim O tempo todo Que trocou ontem O freio da O cara tá vendo o carro entrando na curva E fecha a curva Pelo amor de Deus De moto entra Pelo amor de Deus Eu não tô acreditando nisso não É uma lógica que eu queria entender Se você vai pra direita Se mantém a direita Se você vai pra esquerda Se mantém a esquerda Não é você tá direita Chegar em cima e querer Chegar em cima da saída da direita E tá na esquerda e querer ir de vez Boa ele Se mantém a esquerda e querer ir de vez Qual é a esquerda e querer ir de vez Qual é o prédio? Qual é o prédio? Deixa eu só dar uma olhada aqui Deixa eu só dar uma olhada aqui a numeração Antes de eu assaradecer É o... 587 585 725 725 Deve ser aquilo ali ó É ele mesmo Deixa eu encostar Prontinho É esse aqui Rapaz tá o... Angus Gomer É dentro Próximo Bom dia pai Obrigado Peraí só um momento Salão não faz Pix não? Não Você cobra 10? Tem um O aplicativo é da senhora mesmo? O aplicativo é da senhora mesmo? Quer que eu bote a fração aqui Como... Aham Obrigado Bom dia Corrida finalizada Deixa eu prender o capacete Ele não Onde é essa bagaça? Embuí Rua da Legalidade Pernambuí Vou nada Saí de lá agora Show Valeu pai Show Mandar o salve aqui Com o tempo Dá pra mandar Deixa eu ver Ele tá conectado Tá sim Vamos lá Desculpe Comentários De novo Não Não é não MT Boy Botou aqui Aquela descida Que dá frio na barriga Rua Rubem Felipe Tem de meter um micro Pro garofa Pra não Pra nós ouvir Mochila Com as comunicações Tô Tô estudando Essa possibilidade Meu filho São que sempre aparece Nos imprevistos Renato Rezende Ruiz App Não estão nem aí Para chamar Mais de quatro pessoas Verdade Não tá nem aí Bruno Gabriel Ex-bispo Tchelson Galo Dona Sonha Salve Samuel Queiroz Meu pivete Heitor Ramos Salve Nandou XJ6 Tio Mickey Marlon Mendes O Rafa Edson Matheus Da XTZ Kennedy Veloso Salve Pepe Cobaia O Maílson Moura O Rafa Eduardo Paraíso O Bruno Gabriel Cabe de falar Flávio Serqueira Quem mais Fabão Motobrabo O Paulo Eclético A galera lá Do grupinho Do WhatsApp Salve Salve O Flávio O Matheus O Jonathan Boca do Rio Vamos lá Vamos lá E até o próximo vídeo Rapaziada Tchau